muito boa tarde pra todos sejam muito bem-vindos a partir de agora tem mais um Cidades em Debates aqui pela TV Unisantos canal quarenta ponto um no aberto e o canal doze da net e também lembrando que os nossos programas você pode reassistir esse programa de hoje ou algum outro que você é queira é lá na nossa rede social no Facebook Cidades em Debate tá certo? Bom vamos começar a nossa programação de hoje hoje é quinta-feira né? Hoje dia vinte e nove de abril quinta-feira e já vamos conversar sobre vários assuntos né? Aqui da nossa Baixada Santista da nossa região é do Brasil também assuntos de todas as localidades e vamos debater aí com os nossos convidados de hoje já dando aquele boa tarde aí pro nosso querido doutor Maurício Baltazar de Lima doutor Maurício ele que é advogado aqui no centro de Santos na cidade de Santos né? É um dos sobreviventes do centro né doutor? Boa tarde seja muito bem-vindo aí no nosso Cidades em Debate dessa quinta-feira. Boa tarde Santiago boa tarde telespectadores ouvintes, internautas, Lincoln, Marcelo, vamos lá um bom programa a todos que possamos contribuir para a nossa comunidade. Tá certo também o nosso querido Marcelo Rocha, o Marcelo Rocha ele que é contador na cidade de São Vicente já estabelecido há muitos anos né? O Marcelo Rocha participa conosco também para debater né? Ô Marcelinho seja bem-vindo mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o nosso convite hein? Muito obrigado Santiago pelo convite, uma boa tarde pro doutor Lincoln, pro Lincoln, pro doutor Maurício, pra você Santiago, pra todos os ouvintes, internautas, telespectadores e como o doutor já disse estamos aqui pra pra contribuir com esse programa. Tá certo e com a gente também o vereador de Santos, ele que é o homem dos morros né? O o Lincoln Reis né? O o vereador de Santos, o Lincoln, seja muito bem-vindo, a primeira vez que participa com a gente, que dessa venham muitas e muitas outras também viu? Boa tarde Santiago, boa tarde doutor Maurício e o contador nosso amigo Marcelo. Uma boa tarde aos hebe-espectadores, a todos que estão nos assistindo né? É uma grande honra estar participando aí do do seu programa, nós que vivemos e passamos na na eleição aí disputando, eu e você e você passeando aqui pelos morros também, vai ser um debate sadio e bacana. Vamos em frente. Isso aí, com certeza né Lincoln? Bom, independente de qualquer coisa, a gente tem uma amizade então, isso aí né? É isso que é bacana. Bom, vamos começar o programa dando, dando aqui um toque pra toda, todo o pessoal que tá nos assistindo, é que é muito importante nessa, nessa época né? Que nós estamos passando por essa massacrante pandemia, é que a gente possa fazer doação de alimentos, você que de repente tem um quilinho de alimento aí que possa ajudar alguém, ajude, não pense duas vezes, eu tô pedindo em nome de todas as campanhas, são muitas campanhas que tem por toda a Baixada Santista, então ajude a campanha aí do seu bairro, ajude a campanha da sua comunidade, ajude a campanha daquela sociedade de melhoramentos, da sua igreja, é nem que seja um quilo de alimento, é ou então um sapato que você não usa, uma roupa, qualquer coisa é válida é nessa época de pandemia, porque a crise tá brava e a gente tá vendo muitas famílias em desespero já né? Por causa da fome, porque eu acho na minha opinião a fome é a maior dor que o ser humano pode sentir, é que muitas vezes a gente, pela graça de Deus, a gente não sente essa dor, mas eu fico imaginando a dor que é a fome, quando a gente fica por exemplo um dia passando batido por aquela refeição que não deu tempo, aí você fala, nossa tô morrendo de fome, agora imagina uma pessoa falar tô morrendo de fome e não ter o que comer, isso aí deve ser uma dor tremenda, né? É uma coisa que a gente não pode deixar passar batido, então a gente tá fazendo essa campanha, é, doe aí pra, pra, pro seu vizinho que tá precisando, faça aquela cesta, ajude, ajude a sua comunidade e caso você queira fazer uma doação e não sabe aonde, ah, eu quero uma doar, mas quero uma doação, uma entidade séria, então eu indico aqui a nossa igreja Coração de Maria, é na Avenida Anacosta 74, o telefone tá aí, três, dois, dois, três, sete, três, oito, um, essa eu conheço, né? Eu, eu, quer dizer, a Bebeca, o Padre Cláudio, o Rafael, a Vânia, a galera toda, eu sei do trabalho que eles fazem lá, que durante o ano todo, independente de pandemia, já estava ajudando mais de cento e cinquenta famílias e agora muito mais pessoas tão, tão sendo ajudadas aí por toda a comunidade, então isso é muito importante, ajude e doe aquele quilinho de alimento, não pense duas vezes, porque a fome não espera, muitas vezes, ah, amanhã eu vou doar, não, doa agora, doa hoje, porque a fome não espera. Bom, vamos começar aqui o nosso programa, já vamos trazer aqui a primeira notícia pra gente debater e a primeira notícia é sobre o presidente Jair Bolsonaro, que afirmou nessa última quarta-feira, é ontem, né, que está aguardando o povo dar uma sinalização para tomar uma providência, pois ele considera que o Brasil já está no limite, sem detalhar o que planeja fazer para mudar esse quadro, Bolsonaro voltou a criticar decisões do Supremo Tribunal Federal e as medidas restritivas por ocasião da pandemia. Eu mesmo, particularmente, já ouvi ele falar pelo menos umas três vezes, né, ah, o povo, é, vai, estou esperando o povo dar uma sinalização para eu tomar uma providência, aí eu faço a pergunta aqui para os nossos convidados, vamos começar aqui pelo doutor Maurício Baltazar, doutor Maurício, que sinalização é essa que o Bolsonaro que é do povo. Pois é, Santiago, é uma incógnita, com certeza não consegui, não consigo responder, mas eu imagino que seja algo semelhante àquele cenário político, econômico e social de 1964, quando a comunidade, da família, a sociedade organizada de modo geral, convocou os militares para tomar providência ante o risco do comunismo ser adotado como regime político no Brasil, que havia naquela época. Eu imagino, pelo discurso, por tudo que tem acontecido no Brasil, especialmente a ingerência do STF por meio da caneta, né, muitas vezes a caneta unilateral, sem uma discussão jurídica, pelo colegiado, sobre esse ou aquele, aquela providência do executivo. É sempre bom lembrar que a nossa Constituição Federal impõe a separação dos poderes, a independência dos poderes, mas reiteradamente o STF tem atrapalhado a administração federal, ainda mais nessa questão da pandemia, do combate ao Covid e essa pandemia do Covid-19. E isso, consequentemente, tem reflexos econômicos e sociais. Não é fato público e notório que uma boa parcela da população brasileira está passando fome, né? É uma boa parcela dos empreendedores do Brasil desistiram da sua atividade comercial. Então, já estamos no limite, nesse cenário já estamos no limite. Então, eu imagino que o Bolsonaro está guardando aí o movimento social, né, da população, sair às ruas e tal, de um determinado nível que seja comparado àquele de 64, para que autorize ele trazer as forças armadas para tomar alguma providência. Qual providência? Não sei qual seria, até porque ele afirma e confirma, reafirma novamente, inclusive com seus ministérios, que ele vai cumprir a Constituição. Então, nesse aspecto, eu não sei realmente o que ele deseja fazer. O mais próximo, no meu ponto de vista, é esse cenário econômico, social e político de 64, para tomar alguma providência enérgica, contumar, né? Eu penso que seja isso, Santiago. Não vejo outra alternativa. Marcelinho, a gente vê o Bolsonaro de mãos atadas, de repente ele solta uma afirmação dessa, né? O que você entende com esse, estou aguardando o povo dar uma sinalização? O que que você entende disso? Olha, é assim, tudo que vem do Bolsonaro, a gente tem que ter uma análise diretamente daquilo que ele está falando para a imprensa e daquilo que realmente ele pode vir a fazer, né? Eu acho que ele está jogando aí para a imprensa, para poder chamar atenção, tirar o foco de alguma coisa que esteja acontecendo, por exemplo, a CPI, né? Porque eu não vejo como o amigo de Santiago, ele fugir da Constituição, do que rege a Constituição, né? Então, assim, ele sempre diz seguidor da Constituição, então ele tem que seguir a Constituição. Agora, a sinalização do povo e tudo mais, tudo isso vem, né? Mas vem com o respaldo da Constituição Federal. Então, assim, eu acho que ele está jogando para a torcida, né? Chamando os holofotes aí para ele, né? Para que tirem de alguma outra coisa que, de repente, esteja pegando ou que venha a pegar no futuro. quando se fala de Bolsonaro, é complicado, né? A gente vê parte de gestão muito interessante, né? Ele tem ministros ali interessantíssimos, né? Que estão fazendo um trabalho espetacular, né? Mas quando ele abre a boca para falar, ele já vem com uma agressão, tal, quer dizer, tudo aquilo que é construído, ele consegue quebrar, né? Numa fala. Então, assim, é uma relação de amor e ódio, né? Como se diz. Agora, eu entendo que isso daí, realmente, a sinalização que ele pode receber, ela tem que vir pelos meios, os meios legais. É complicado. O meu amigo Lincoln, o que que você analisa vendo essa afirmação do Bolsonaro? É porque ele, quer dizer, a gente vê um presidente tolhido, encolhido e, de repente, se fortalece através de uma palavra dessa, né? O pessoal está até comentando, será que ele vai dar o golpe militar no país de novo? Quer dizer, existem várias conspirações, vamos dizer assim, né? O que que você vê? Bom, Santiago, eu vim aqui atentamente os meus dois antecessores e é nessa, é nessa mesma linha. Ele, ele quer jogar para a torcida uma coisa que ele poderia ter construído lá atrás, né? Alguns seguidores dele, até alguns seguidores deles, estão deixando de seguir ele, né? Então, por conta dessa, dessa, dessas falas que ele, ele, ele propõe, né? Jogando a galera, o povo contra a mídia, a mídia contra o povo e acaba que ele tentando se sair bem dessa, né? Eu acho que ele perdeu a mão completamente ali de ter uma, uma pulsação, o pessoal está agarrado com ele, foi naquele momento que ele não deixou o pessoal, é, até a Polícia Federal investigar o filho dele. Então, quando ele teve aquela, né, manobra, né? Quis defender, eu entendo que é um filho dele, mas, é assim, se ele prega uma coisa, ele tem que fazer o que ele, o que ele está pregando, não é não, Santiago? Então, é, o pau que bate em Chico tem que ser o mesmo que bate em Francisco, né? Então, eu sempre, eu sempre busco, é, falar sempre essa, é, essa frase, para que as pessoas não entendam, entendeu? Para, porque é muito difícil, ele está governando do jeito que ele, que ele governa, ele não, ele não está sozinho, ele tem um parlamento, ele tem, ele tem a Câmara dos Deputados, ele tem os senadores, ele tem, ele tem as pessoas que precisam, ele precisa se unir, para poder conduzir o país da melhor forma, aí jogar para a torcida, eu acho que não é o, não é o caminho, e essa sinalização dele, eu acho que é, é para tumultuar o ambiente, porque a gente já está vivendo, né, um cenário de, de eleições, a partir do próximo ano. É, já começaram, essa que é verdade, a campanha, né, já foi lançada, infelizmente, no meio de uma pandemia, mas está lançada, e alguém na mesa acha que, é, poderíamos ter um golpe militar, por causa dessas afirmações dele, ou não? Ou o Brasil hoje não teria condição de, de formar um golpe militar? O que que você acha, Marcelinho? Olha, eu acho pouco provável que isso venha a ocorrer, pode, pode também. Eu acho que para ter um golpe militar, os militares têm que estar 100% com ele, né, então se ele não tem, 100% dos militares que às vezes ficam chateados com a posição dele, alguma coisa que ele faça, muito difícil, eu acho que o Brasil não tem tempo para, para, para ter uma intervenção militar, não tem mais isso, né, eu acho que a gente vive numa, numa democracia, e ele precisa entender a democracia e a constituição, né. É que muitas vezes a gente fala em golpe militar, a gente volta lá para 64, né, aquela coisa toda, né, do, do mais 5, é, mas hoje a gente vê, é, até pela, é, pelo Covid, é, que a guerra é diferente, nós estamos numa guerra mundial, eu acho que nós estamos já na terceira guerra mundial, é, e a guerra hoje é, é, é viral, né, um vírus, onde fez com que o PIB de um país que nem a China crescesse absurdamente, e hoje eu recebi a notícia de que pela primeira vez desde a Guerra das Malvinas, o Reino Unido tá mandando navios lá para o mar da China, navios de guerra, que quer dizer, então você vê que tem alguma coisa muito diferente aí, né, é, 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 as coisas mudaram, então, por exemplo, quando eu falo num golpe militar, eu imagino que seria de uma outra forma também, né, poderia ser de uma outra forma, acho que daquela forma arcaica lá, isso aí não vai acontecer mais, o que que você acha disso, doutor Maurício? Eu acho que não tem espaço nem apoio, é, populacional e muito menos dos militares para ele tomar uma providência nesse sentido, mas eu acho que essa revolução já está ocorrendo, ele está ocorrendo, ele está ocorrendo da forma política, da forma correta, nunca se viu nesse país tantos militares, militares de, 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 do grande escalão, do, do maior escalão, é, é, se envolver com a política, a gente vê aí generais, e, né, o vice-presidente, que inclusive já está, é, é, vislumbrando a situação, a possibilidade de se candidatar também, eu, eu, eu penso que essa é a revolução, que quando, muito mais militares, é, comprometidos, a gente vê aí como o Marcelo muito bem ressaltou, tem, tem, tem ministros que são militares, estão fazendo trabalhos sensacionais, o Tarcísio e outras, enfim, é, e essas pessoas estão vindo com o apoio, com o respaldo dos militares para, é, tomar o espaço político que eles nunca deveriam ter deixado de, 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 de exercer, quando eles saíram, quando veio a reabertura, entre aspas, lá na década de 80, e eles saíram do Senado político, eles, é, se omitiram, e não deveria ter acontecido isso, deveriam ter se candidatado, o que estão fazendo hoje, e aí, talvez, nosso país não estivesse na situação que está, mas agora, é, com esse movimento diferente, né, eu tenho certeza que o cargo de senador, ou até de vice do, do, do Mourão, eu tenho certeza que ele vai se dar bem, se candidato for nas próximas eleições. Agora, você, eu acho também, você tem razão, que nós estamos numa guerra, uma guerra viral, mas, é, plurima, com a questão econômica, é, a China está comprando tudo, em todo lugar, principalmente aqui no Brasil, graças a esse evento, que, em condições normais, antes da pandemia, ela não conseguiria fazer. Então, eu comungo desse entendimento, e espero que o Bolsonaro, ou qualquer um, que venha no seu lugar, tenha o traquejo necessário para trazer os militares conosco, e juntos, toda a comunidade brasileira, conseguir combater essa guerra em alto nível, e não só perder, perder do jeito que estão perdendo. Tá certo. Bom, quero convidar os nossos telespectadores a assistirem esse programa e muitos outros também, na nossa rede social, lá no Facebook, Cidades em Debate, tem também o nosso contato aqui no WhatsApp, é o 99603-1485, é o WhatsApp, né, onde você também pode mandar sua sugestão, a sua opinião, entrar em contato conosco, tá certo? E o Cidades em Debate, de segunda a sexta-feira, pela TV Unisantos, canal 40 e canal 12 da Net, da uma, às duas da tarde. Bom, vamos trazer um outro assunto aqui, é, que também é importantíssimo, né, para os brasileiros, e foi dito essa semana, é, que o presidente Jair Bolsonaro, né, assinou a medida provisória para que as regras trabalhistas sejam flexibilizadas novamente diante do agravamento da pandemia. Com isso, será recriado, né, uma coisa que já tinha, o programa que permite o corte de jornada e salários de trabalhadores da iniciativa privada. além da suspensão temporária de contratos. O governo prevê o pagamento de um benefício temporário durante o período de perda de renda do trabalhador, o que pode durar até quatro meses. Bom, na Rádio Massa, doutor, essa semana, na quarta-feira, ontem, você esteve presente lá e respondeu uma ouvinte que estava preocupadíssima justamente com essa notícia, que a notícia é que está em evidência, porque mexe diretamente no bolso do trabalhador. Como é que eu vou ganhar meio salário e ganhar uma mesada do governo para complementar? É complicado. É, é, como é que é essa história, doutor? Como é que você vê isso? É bom, não é? E eu vou pedir opinião do Marcelinho também, do Lincoln, até porque o Marcelo é um contador, né, lida diretamente com empresários, é para saber se isso aí está sendo visto com bons olhos. O que trouxe para o país? É pequena a providência, até porque os recursos se esgotaram, não tem mais tanta condição econômica como teve da primeira vez, mas ainda assim é uma medida que o governo está fazendo para tentar manter vivo aqueles empreendedores que ainda não sucumbiram, que falta pouco, muito pouco, e ainda manter algum nível de sustento dessa, dos milhares de cidadãos que estão perdendo os empregos e não tem outra renda para sobreviver. Então, eu imagino que é uma providência salutar, providencial, mas com pequena, diante do tamanho do estrago que já contundiu o nosso país. Eu espero que os governadores se reflitam sobre esse assunto e acabem com essa história do lockdown, tentando fazer com que a nossa economia volte a crescer, volte a trabalhar e a produzir, de acordo com os regramentos do afastamento social, sem descuidar dessa parte, mas não tem mais espaço para lockdown, porque tem gente, tem muita gente passando fome já, Santiago. É, complicadíssimo isso, né? Ô Marcelo, e você, como contador, você acompanha de perto a vida dos empresários aí da cidade de São Vicente, aqui da Baixada também, seus clientes, como é que você vê essa ideia aí? É, porque de um lado tem o governo dando um dinheiro também que já está no limite, do outro lado tem o empresário que também já está na beira do abismo, né? E agora o funcionário também não vai querer receber menos, vai gastar menos, vai fazer a roda girar mais devagar, a roda das finanças aí do país. Como é que você vê esse quadro? Olha, Santiago, a medida ela vem com um delay, né? Vem com atraso, porque agora que o a chamada segunda onda, né? Deu uma amenizada e as atividades estão sendo retomadas, as empresas que não conseguiram se segurar nesse cenário já entraram em falência e já não vão mais abrirem e os empregos foram perdidos, né? Essa medida ela vem para preservar empregos, né? Trata-se de um acordo entre as partes, assim dizendo, tá? Mas é um acordo entre as partes para uma redução do salário e aí vai de 25, 50, 70 ou até suspensão do contrato, né? Dependendo da situação. É um acordo individual que sendo um acordo, né? O doutor pode até explicar bem isso daí para a gente. É, as duas partes têm que estar, estarem de acordo, né? Para poder isso ser aí homologado e, obviamente, fazer com que durante um período de até 120 dias, que é o que determina a medida provisória, essa regra possa ser implementada nas empresas, com o intuito de que? De reduzir aí o número, né? De pessoas desempregadas, né? Manter ali os empregos e as empresas também se manterem, porque com essa queda, né? Da renda na nossa economia, com certeza o comércio, as vendas diminuíram também. E aí, para você segurar o funcionário, mais as obrigações tributárias que nós temos, obrigações com locadores, né? Que as empresas têm, é necessário que se tenha um respaldo aí do governo. Veio um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Então, assim, vai poder dar um alento aos empresários e empregados que vão ter garantia de emprego, vão ganhar um pouquinho menos, né? Uma parte do governo, uma parte da empresa, se for uma redução, mas pelo menos terão aí a garantia do emprego por um período um pouco mais alongado. Esperamos que venham mais boas notícias aí, né? Mais notícias que venham trazer um alento para o emprego e para o empresário, o empregado e para manter aí a renda, né? E a economia girando, senão, realmente, a gente vai entrar num colapso financeiro. É, uma hora vai ter que acertar isso tudo, né? Porque a gente não vai poder conviver com essa pandemia por dez anos, né? Não tem como, né? Uma coisa muito visível, né? A gente fica na torcida aqui pelos novos testes, né? Pelos novos medicamentos que estão sendo abolados aí pelo sistema, já que existe é de DNA, uma série de situações porque a ciência hoje está muito avançada, é quando se quer um resultado, eu acho que se tem, né? Se deixar um pouco aquele lado comercial de lado, o lado comercial, claro que vai entrar, mas depois que acharem, né? Então, eu confio muito nisso, é, mas é, tá complicado de aguentar isso, né, ô Lincoln? Porque a gente vê, é, pessoas, pais de família, a gente vê pais de família que são empresários, pais de família que são funcionários, todo mundo passando pela mesma dificuldade em condições diferentes, né? Por incrível que pareça. E, quer dizer, agora, o salário cortado, jornada de trabalho diminuída, é sinal de que também as empresas não estão vendendo tanto como vendia, os fabricantes não estão fabricando tanto como fabricavam, né? É uma crise assustadora. Como é que você vê isso aí, ô Lincoln? Bom, vou na mesma linha do Marcelo. Antes, tarde, do que nunca, né? A gente sabe que, falar de emprego, a gente tem que falar do empresário, porque é o empresário que gera o emprego. E se não ajudar o pequeno empresário, as microempresas, ajudar as pessoas, hoje, recentemente, nós tivemos aqui em Santos, na Baixada Santista, um lockdown, né? Se faz um lockdown que o governo, o governo do Estado propõe e não dá um subsídio para as pessoas que têm os seus empregos, né? Então, a gente vê empresários, ver pais de famílias vendendo os seus ativos mobilizados, né? Moto, carro, apartamento, para poder sanar a dívida, né? Que essa pandemia deixou. A gente sabe que a pandemia está aí, ela não acabou, a gente sabe que tem uma briga também política entre governo do Estado e governo federal, que acaba um pouco, atrapalhando um pouco, ainda mais na condução das novas vacinas, porque as vacinas que é o caminho mais certo para a gente ter aquela retomada do comércio, até da economia, no mundo, no Brasil e aqui na Baixada Santista. É antes tarde do que nunca, precisa, eu acho que a gente, esse momento agora, Santiago, a gente vai sentir isso aí, eu acredito que lá para o meio do ano, final do ano que vem, a gente vai ver que a gente, o sofrimento vai ser, eu acho que um pouco maior, porque hoje nós temos aí uma uma pulsão maior do que dos motoboys, né? Que fazem os deliveries, a gente vê uma carga de trabalho maior nos supermercados, hipermercados, porque foi uma das únicas atividades que não pararam, né? Acredito que ficou naquela balança da economia, que se vendeu, se vendeu bastante, teve empresas que se vendeu bastante alimentos, né? E acabou que o empreendedor que vendia roupas, acabou fechando a sua loja e acaba que equacionando, deixando a balança igual. Mas daqui no ano, daqui mais para frente, a gente vai sentir isso ainda muito mais. Essa ajuda aí é bem-vinda para poder o pessoal que está respirando por aparelhos, que eu falo a economia respirando por aparelhos, porque a gente descobri aqui que não morre só de covid, a gente morre de fome, a gente morre de outras coisas também, que é a dengue, chikungunya, que nós temos aí conviver por ser um país tropical, né? Então essa é a minha linha de pensamento, Santiago. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui o Maurício Araújo, o Maurício Araújo, viu, Linco, é da tua área aí, hein? Ele que dá uma geral aí nas câmaras municipais, a Baixada Santista, pra saber o que que estão sendo, quais as leis estão sendo aprovadas, quais são as PLs que estão sendo embutidas lá em plenário, enfim. Então vamos acompanhar aqui o Maurício Araújo trazendo o nosso momento, Câmara. Santiago, tudo bem? Boa tarde, como é que vai? Ô, Santiago, vamos lá, vamos falar um pouquinho de algumas notícias das câmaras municipais aqui da Baixada e aproveitando a visita do nosso ilustre vereador, hoje no programa, eu já vou também mandar as perguntinhas para ele. Mas eu vou começar por São Vicente. Lembra aquela licitação da compra de imobiliário, dos móveis que a Câmara Municipal fez? Gerou bastante polêmica, todo mundo falando que não era o momento certo de fazer isso, não sei o quê, alguém tá processos de pandemia, que eles iam gastar muito dinheiro, né? Tanto é que a licitação lá dos móveis saiu com o valor de 297 mil reais, né? Então bastante gente reclamou e a notícia, pode ser que seja boa, né? Não sei, que o pregão lá acabou sendo definido para a compra dos móveis no valor de 174 mil e 600. Então teve uma bela economia para a compra de mesa, cadeira, né? Para mobiliar toda a Câmara Municipal com móveis novos, tá? Então é isso aí, de São Vicente foi a economia na compra dos móveis. Santiago, falando aqui da Câmara de Santos, o Jornal Local publicou uma uma matéria que a gente já vem discutindo há bastante tempo, que é sobre a compra de cobre, né? Sem origem, que foi uma lei que a Câmara Municipal votou, que exige que toda venda de material de cobre, ele precisa ser, ele tem uma origem, né? Então os ferros velhos, as pessoas que comercializam esse tipo de material, eles não podem comprar de qualquer pessoa sem uma origem, tá? Então tem que cadastrar o nome da pessoa, RG, CPF, endereço, comprovante de residência, todas essas coisas, né? Para poder vender o cobre, tá? Então essa é a origem. Foi uma lei que foi votada, uma lei extremamente importante para diminuir o furto e o roubo de cabos, né? De elétrico, de telefonia, que a gente está cansado de ver aí pela cidade, o pessoal roubando tudo que tem cobre, né? E depois, depois de alguns dias, eles votaram uma outra lei dizendo que toda, toda empresa que trabalha com comercialização de metal, os famosos ferro velho, precisam se cadastrar na prefeitura, tá? Precisa ter o cadastro na prefeitura. Eu, assim, também é importante ter esse cadastro, saber quem são, onde que estão, né? Essas empresas. Mas aí eu pergunto, toda empresa aberta no município já não tem um cadastro? É um cadastro. Se não tem cadastro, é comércio irregular. A prefeitura teria que fiscalizar, né? Então eu acho que, que tá faltando talvez fiscalização, não mais leis, né? Não mais leis. E outra coisa, eu acho que precisa ter uma integração, uma integração maior agora, nesse tema específico, com outras câmaras municipais, principalmente a de São Vicente. Porque não adianta nada proibir e dificultar a venda aqui, se o pessoal que faz o trabalho de rua roubando os cabos e furtando, eles atravessam o túnel ali na divisa e lá do outro lado já tem ferro velho e eles vendem o material lá, tá? Então eu acho que eles, que para os outros vereadores de outros municípios, que estão vendo o programa agora, poderão repensar e nos ajudar também com esse tipo de projeto, aprovando leis que dificultem a comercialização do cobre. Não só cobre, que a gente sabe, que eles roubam um portão de alumínio, tudo que tiver metal que puder vender, eles estão roubando, né? Ar-condicionado, então a gente está vendo bem isso daí. Bom, Santiago, um abraço e até a próxima. Valeu, tá aí o nosso Maurício Araújo, dá uma voltinha pelas câmaras, isso é importante, né, Olínco, até para aproximar as câmaras e diga-se de passagem, já tivemos aqui a presença de vários vereadores e esse quadro já motivou alguns deles também a levar alguma proposta de uma outra câmara, é para a sua câmara, isso é bacana, que nem aquele negócio dos remédios, né, que nós tivemos aqui, teve umas outras ações, então, quer dizer, isso aí a gente faz não é para falar mal do vereador, não é isso, é para integrar e para a sociedade também se aproximar mais dos assuntos, que não é importantíssimo esse do Ferro Velho, porque dependendo do lado da cidade que você está aqui em Santos, ela fede, né, aquele plástico, né, que é justamente o fio que eles queimam naquela fogueirinha para tirar o cobre, né, tirar o plástico e ficar só com cobre para poder vender em troca de drogas, quer dizer, os usuários fazem isso, e a gente está cansado de ver isso realmente, tanto que a câmara tomou essa posição de enquadrar aí os Ferro Velhos, aquela coisa, mas fica essa pergunta, né, o nosso maior problema aqui com os usuários é justamente no túnel, é onde um lado é Santos, que tem um Ferro Velho, né, que comprava ou compra, não sei, tudo isso, e o outro lado que é São Vicente, onde já não tem essa lei, não seria importante isso, Lincoln, é, levar essa lei para todos os municípios, fazer uma integração dessa lei? Bom, Santiago, aqui eu vi atentamente aqui o, o Maurício Araújo, né, e ele está correto em algumas posições, e eu acredito que isso é um projeto de lei que possa ser ampliado sim, e você tem razão, onde fala da nossa, a faixa de Gaza, né, a nossa divisa, que é entre Santos e São Vicente? Isso foi um projeto de lei, Santiago, que foi aprovado, aprovamos ontem, na sessão, um projeto de lei do vereador Sérgio Santana, que vem para, que é do meu partido, que vem para contribuir como executivo, então precisa o prefeito sancionar ele, para ele entrar em vigor, o nosso município, e também ajudar os outros municípios para que façam a mesma, a mesma fiscalização, ampliar, né, a fiscalização, porque a gente anda por toda a nossa cidade, Santiago, e você vê furto de tampa de esgoto, tampa de galeria, o roubo do cobre, o roubo da fiação, né, então a gente vê isso aí, né, acontecendo, e acaba que essas pessoas que roubam para vender, então, se não tivesse um comprador, se não tivesse um comprador, eles não roubavam, então, acredito que essa, essa, essa lei é para, como é que fala assim, minimizar, né, esses, esses roubos e colocar as pessoas que comercializam, que tem pessoas honestas também, né, Santiago, a bancada aqui, eu acho que acredito também nisso, que tem pessoas que tem ferro velho, que são honestos, né, que são dignos, né, e querem fazer a coisa correta também, né, então, quem quer fazer a coisa correta, pode dar sequência ao seu trabalho, agora, quem não quiser dar a sequência correta, eu acho que precisa fechar a sua atividade, né, fechando a sua atividade e não fomentando mais esse, esses roubos, né, eu acredito que é uma lei que vem para contribuir com o executivo, para que o executivo possa ter mais, é, é, força, né, para poder inibir esses roubos que vêm acontecendo diariamente, você, Tiago, você que, que anda pela cidade, todos que andam pela cidade, tanto Santos, São Vicente, você vê que, é, tem um fio pendurado, tem até mesmo algumas escolas que acontecem que ficando, é, sem energia, é, apesar que a gente já está, a gente está em pandemia, está voltando as aulas agora, eu acredito que esses roubos, é, acabam que atrapalhando o dia a dia do, 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 cidadão de bem e não crucificar aqueles que vendem, que comercializa honestamente esse tipo de material. Tá certo, hein, Lincoln, é, eu sei que esse aí não é um projeto seu, né, do, do outro vereador, conforme você falou, é, então você não deve estar totalmente inteirado, né, porque é, é uma criança dele, né, vamos dizer assim, então, é, você conhece, é, gosta, brinca, mas não, não cria, vamos dizer, é, mas como ele, ele perguntou, eu acho que seria até importante, não vou até pedir essa resposta para você agora, mas seria importante fazer um levantamento para ver a que ponto é esse, do, do, do cadastramento dos ferrovelhos, né, que conforme o Maurício falou, poxa, mas parece que o pessoal não existe, como assim fazer um cadastro de quem compra, é, como seria isso, é, na, na sua, na sua opinião, fazer um cadastro, mas os caras já não existem, não tem firma aberta, né, então acho que é, o que falta é fiscalização mesmo, será que deveria efetivar uma, uma fiscalização maior aí no caso, justamente para saber quem são os honestos e quem são os desonestos, vereador? Não, concordo, o Maurício foi muito feliz quando falou desse tema, se já existe uma, um alvará, eh, de funcionamento, se já existe uma licença de, de funcionamento por parte da prefeitura, a prefeitura tem a, a, as condições de estar fiscalizando, né, mas só que, eh, isso aí, essas leis que são propostas por nós, vereadores, o Santiago, é para contribuir com, com o executivo, né, contribuir com o executivo para poder, eh, ter uma, uma resposta mais exata, porque às vezes vai autuar uma pessoa, aí a pessoa, eh, está naquela fase, você sabe como é que, que faz para poder abrir uma empresa, você abre online, tudo bem, agora para você ter um alvará, demora-se um ano, dois anos para poder ter um alvará, e acaba aqui essas pessoas já trabalhando e fazendo o fomento dessa venda, então, esse cadastro já se anteciparia, né, nesse alvará e nessa licença, mas a pergunta do Maurício foi, foi muito feliz, foi muito feliz, Santiago, e vamos a, vamos aprimorar ainda mais o, o projeto. Bacana, é bacana ver, né, assim, essa é a mentalidade que a gente quer, né, doutor, né, ô Marcelo, vereadores que não aceitam a ideia, né, não é aquela coisa fechada no quadradinho, não, vai ter que ser assim, depois faz uma outra lei, né, como era antes, então, quer dizer, essa aqui é a nova, a nova política de poder debater, poder expressar, a gente poder conversar abertamente, tá de parabéns aí, ô vereador Lincoln. Bom, vamos trazer aqui, eh, mais uma notícia, eh, e é uma boa notícia pra Baixada Santistas, a gente só fala tanto em pandemia, não sei o que, vamos falar em desenvolvimento também, né, o órgão vinculado à Secretaria de Logística e Transportes, o DER, emitiu na última segunda-feira agora, dia 26, a primeira nota de serviço para o início das obras de modernização da SP-226, né, a rodovia, com investimento de 36 milhões de reais e recursos de financiamento do Banco Internacional de Desenvolvimento. As obras, fazem parte do Vale do Futuro, como é chamado, que é um programa do governo do estado de São Paulo para o desenvolvimento social e econômico do Vale do Ribeira. Doutor Maurício estava comigo na, na, com a, com a Rosana Vale, na entrevista que nós fizemos, né, doutor? E ela chegou a comentar sobre isso, né, do Vale do Ribeira, que o Vale do Ribeira, vocês vão ver, não é só terra da banana, não, vocês vão ver que aquela região vai crescer muito, e ela tinha dito já dessa, é, dessa verba, né, que tinha para inicializar essa, essa obra, e já foi dado o pontapé inicial. Esperamos que não caia naquelas 19 mil obras que falamos ontem aí, né, doutor? Que o Brasil tem 19 mil obras que não foram completadas, mas com certeza não, porque aqui a gente fica em cima. Como é que você vê isso? Vale do Ribeira desenvolve agora, doutor? Sem dúvida, Santiago, com a atuação da Rosana Vale e com esse super ministro aí, que tem materializado não só aquelas obras que ficaram paralisadas do governo anterior, mas também ele tem vencido grandes desafios, né, tanto na ferrovia, como em portos lá na Bahia, ele tem conseguido manejar de forma muito hábil, os parcos, as parcas condições econômicas e de mercado para materializar esses empreendimentos. Então, sob o comando do Tarcísio e com toda a diligência da Rosana e da nossa sociedade, nós estamos cobrando muita gente, muito dos nossos administradores, e já faz algum tempo que o nosso litoral sul, né, merece, merece um investimento para crescimento. Ali tem um espaço muito grande, em todos os sentidos da nossa economia, para crescimento. Turismo, ferrovia, economia, enfim, há a grande futuro no Vale do Futuro. É, o Vale do Futuro, como está sendo chamado. Ô, Marcelo, como é que você vê esse investimento no Vale do Ribeira? Olha, Santiago, todo investimento a gente vê com ótimos olhos, né, é importante o desenvolvimento socioeconômico da região, a gente verifica aí que agora estão voltando as ferrovias, né, o modal de transporte importante, nós tínhamos, tiramos, agora estamos reinvestindo, né, o governo está reinvestindo na ferrovias, hidrovias e tudo mais, mas, enfim, o desenvolvimento, ele passa por esses investimentos, né, e quando o governo não tem condições plenas de arcar com esse desenvolvimento, ele, obviamente, pode abrir aí a parceria público-privada, né, para poder proporcionar a entrada de um recurso privado numa, numa, no todo vai ser público, né, para ajudar e acelerar o processo, né, e temos muitas áreas aí para desenvolver, né, se a gente ficar aqui do nosso ladinho mesmo, em São Vicente, a gente estava lá, tem um grande espaço para desenvolver, então, assim, é ver as oportunidades e atuar nessas oportunidades com investimento certo, pontual e que não traga tanto dispêndio aí para os cofres públicos, né. Tá certo. Ô, Lincoln, a gente vê, ultimamente temos falado muito aí da volta do projeto do túnel entre Santos e Guarujá, do aeroporto, né, e agora investimento na região do Vale do Ribeira, quer dizer, vai ser uma região próspera, né, se tudo isso tiver andamento mesmo, vai ser uma região bem próspera, né, para a instalação de novas fábricas, empresas, enfim. Eu vejo como um grande crescimento, Santiago, da economia, né, porém, precisa sair do papel, mas como o nosso doutor falou, o doutor Maurício falou, a Rosana Vale estando à frente aí, uma das nossas representantes, lá na Câmara Federal, uma pessoa qual eu vejo o trabalho dela, uma pessoa que trabalha diariamente para, por investimentos na nossa Baixada é uma mulher aguerrida que está de parabéns. Eu vejo com bons olhos até mesmo no fomento da economia na agricultura, né, nos polos de turismo também, para aquela região, porque bem como o doutor Maurício falou, quando a Rosana Vale falou que o Vale do Ribeira não só vive só de banana, não, tem outras coisas que o povo brasileiro precisa descobrir e precisa gerar emprego, né, e tendo essas obras, o Santiago, gera mais emprego ainda, né, saindo do papel, isso aí é benéfico para todo o nosso Estado, né, então, eu vejo com bons olhos, porém, precisa sair do papel, a gente tem aí grandes obras, né, que precisa ainda do governo federal ajudar, que é a própria entrada de Santos, eu falo de Santos porque a gente atua bastante aqui como vereador, eu falo da entrada de Santos que precisa, né, porque quando chove, alaga, e está faltando uma parcelinha mínima ali para o governo federal ajustar e ajudar no escoamento das águas, né, quando acontece grandes chuvas, então, precisa também dessa parte, você bem colocou aqui o túnel, né, o túnel, eu defendo o túnel, como já falaram o ponte, o governador fala em ponte, o outro já fala um túnel, o túnel, o próprio mergulhão, né, seria uma saída muito boa para a nossa região aqui, metropolitana. Vejo com bons olhos, senhor Tiago, agora precisa sair do papel e ir para a ação. É, porque aí as regiões não ficariam mais ilhadas, né, até para a gente ir para Guarujá hoje, a gente aqui de Santos é complicado, né, doutor, fomos ontem à noite, quer dizer, ainda comentamos, se a ponte, se a ponte, se o túnel tivesse pronto, a gente já estava lá e já estava voltando, né, a gente estava apenas indo, e uma fila, aquela coisa arcaica que a balsa, que no meu ponto de vista, tem que ser um turismo, né, não pode ser uma, um serviço, né, tem que ser um ponto turístico ali, vamos passear de balsa, põe o carro lá dentro, põe a lanchonete, um restaurante, vai pelo porto afora visitar, ver o tamanho dos navios, quer dizer, eu acho que seria isso a balsa, né, agora aqui é usada para atravessar uma cidade a outra, isso aí emperra muito, né, muitos comerciantes acabam não abrindo a sua filial no Guarujá por causa disso, enfim, uma série de situações, e lá no Vale do Ribeira também, então as pontas estando desenvolvidas, com certeza todo mundo ganha com isso, né, bom, vamos trazer aqui, primeiro quero avisar aí os nossos telespectadores, tá aqui o nosso, tá aqui o nosso Cidades em Debate, né, aí no Facebook, para você também poder participar, rever esse programa e muitos outros programas, é só entrar lá no Face, Marcelinho, falta a sua opinião aí, né? Então, eu só queria complementar as opiniões dos colegas aí, é que nós estamos chegando, né, no melhor momento para desenvolvimento das instituições, né, é o melhor momento, momento pré-eleição, né, é o momento que os deputados, senadores, o próprio presidente, governador, né, vão estar aí em mãos abertas, com os seus cofres, né, para poder encaixar, encaixar recursos, em busca de quê? Em busca de visibilidade, em busca de voto e tudo mais, então é a hora dos legislativos, executivo e tudo mais, atuar junto às suas bancadas, né, tanto no Estado quanto no governo federal, para apresentar projetos e trazer recursos, é a hora que eles querem, eles querem aparecer, né, precisam aparecer por conta da eleição que está chegando, então é a hora de nós aproveitarmos o momento e apresentarmos aí soluções e buscar recursos aí para que isso ocorra. Todo ano pré-eleição é um ano bom para desenvolvimento, as coisas geralmente acontecem, né, então vamos aproveitar essa leva e já começar a se preparar para buscar e captar os recursos necessários para a região. tá certo, bom, vamos lá, vamos trazer aqui mais um assunto, é, esse assunto aqui inclusive, é, foi feito no último domingo, essa reunião, é, o, o ministro da saúde Marcelo Queiroga e o ministro da Casa Civil General Luiz Eduardo Ramos participaram de uma reunião realizada no último domingo, dia vinte e cinco, no Ministério da Saúde, em Brasília, para discutir temas relacionados ao enfrentamento da pandemia no país. Até aí tudo bem, na saída do encontro, Ramos afirmou que a reunião serviu para fazer ajustes na condução das ações relacionadas à pandemia e principalmente em questões ligadas à mobilidade urbana. O ministro disse ser um absurdo a aplicação de medidas de lockdown sem que haja uma solução para a lotação nos transportes públicos. Bom, isso aí, esse tema foi debate durante esse primeiro ano de pandemia, agora eu, 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 eu me impressiono porque depois de um ano é que eles vão falar sobre isso, quer dizer, tá certo que a gente vai, pode ter ainda mais algum lockdown pela frente, tá vindo mais uma onda, aqueles comentários, mas poxa, depois de um ano é que os caras chegaram à conclusão que realmente o ônibus é o que transporta o vírus. Como é que você vê isso, ô doutor, assusta esse pensamento ou não? Esse tardio, né? É, tardio, é um, é, me parece até uma hipocrisia, né? Estão tentando fantasiar uma circunstância para, para chegar à conclusão de que não tem solução, que na realidade se for parar o transporte público, é, sem alternativa, vai parar de alguma maneira a economia, porque não tem. Qual solução que você vai tirar, por exemplo, uma capital como São Paulo, se tirar os trempos, se tirar o metrô, né? Não só por falta de alternativa, mas também a questão econômica. Como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, é, invariavelmente, em qualquer grande cidade, o cara que administra o transporte público, o concessionário de transporte público, geralmente é o parceiro do administrador, é o parceiro do prefeito, é o parceiro do governador, e é óbvio que esse administrador público não vai dar uma canetada para prejudicar aquele que geralmente o ajuda, principalmente nas eleições, enfim. Então, é, 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 é uma equação muito difícil de ser resolvida, então eles lá no, no plano federal, é óbvio que não tem solução, como é que nós vamos fazer aqui, nós vamos mexer lá naquele, no transporte público de todo país, que vai estar mexendo com o governador, como o Lincoln já falou, existe uma relação difícil entre a União e os governos, e vai piorar, então eles estão fazendo para mim uma reunião para inglês ver, para chegar a uma conclusão nenhuma, porque não tem, qual, qual a solução, qual, qual a opção que temos para o transporte público, e tendo, vai ter coragem de fazer e prejudicar aquele que foi o parceiro nas eleições passadas, que bancou a eleição, que ajudou aqui, que ajudou ali, é difícil, por isso que me parece mais uma reunião hipócrita, para dizer que estão fazendo alguma coisa, mas que não tem uma solução prévia, é, que capaz de resolver mesmo essa equação, não tem solução no meu ponto de vista. será que não é porque o ministro da saúde é novo ainda, então foi uma reunião urgente, que era um ponto de vista que ele via, quando não era ministro, hein Marcelinho, o que que você acha? Chegou tarde, né, esse assunto, depois de um ano? É assim, né, esse segundo aí o STF, que deu abertura para o governo e prefeituras atuarem, né, é um assunto que já está rolando aí, ela só, ela em tese, né, com relação ao lockdown, não dá o lockdown, porque com o lockdown, sem o lockdown, o transporte continuou do mesmo jeito, né, e não teve uma atuação efetiva, mas empresa de transporte, o doutor falou muito bem, geralmente, são financiadores, né, em potencial de campanhas, né, agora, a gente pode ver, por exemplo, que é bom você, por exemplo, ter uma empresa de transporte em São Vicente, né, porque o lockdown continua, promovendo aí o transporte das pessoas e ainda a prefeitura dá um subsídio aí para a empresa, né, durante aí um período de não sei quantos meses. Então, assim, essa questão de transporte público, ela já é uma questão antiga, nunca teve uma solução efetiva, né, até mesmo antes da pandemia, o transporte sempre foi foco de contagem, não só agora é de corona, mas de muitas outras doenças, né, só que nunca tiveram atenção para isso, né, de aumentar frota, melhorar aí os meios de viabilidade, né, do transporte das pessoas, transporte público e tudo mais, trazer ferramentas aí que abrissem um leve opções, né, aumentar o metrô, trem, enfim, né, fazer, trazer opções. Então, assim, a gente fica torcendo, é aquilo que até a gente já começou, comentou no começo, né, tarde do que nunca, né, mas é triste a gente ver uma situação dessa, né, ver que as pessoas, que é o povo que vota, que elege e tal, tá sempre ali no último plano, né, no último plano e quando o problema chega, depois de muito tempo de problema e que começam a dar atenção a isso. Então, vamos aguardar, tomara que façam alguma coisa efetiva para poder resolver, de fato, essa questão, que é uma questão muito séria. Bom, quanto à empresa que você falou, é de São Vicente, né, são nove parcelas de 300 mil reais, foi aprovada para ela, foi até comentar essa semana aqui, né, foi um dos temas, né, do nosso debate, onde as pessoas deram as suas opiniões também, e claro, né, ninguém gostou, porque todo empresário está passando por dificuldade e não teve uma ajuda aí, uma ajuda dessa aí para poder manter o seu comércio. Ô Lincoln, como é que você vê essa questão do ministro da saúde, quer dizer, ele está há pouco tempo no cargo, né, está se enturmando, mas veio falar dos transportes públicos, uma coisa que já está um ano aí dando dor de cabeça, como é que você vê isso? Eu acredito que ele fala, nesse ponto, é sobre o que o Marcelo falou, aumentar a frota, coisa que empresário nenhum quer aumentar, né, a redução de frota de ônibus é uma burrice tremenda, porque você vai aglomerar mais ainda pessoas, né, então eu não sei como é que foi a linha de raciocínio dele quanto a isso, porque a gente sabe que o STF deu aquela canetada e dando autonomia para os governadores e para os prefeitos, né, onde estivemos aí em lockdown, os metrôs aí, o metrô, as estações do metrô totalmente abarrotadas, será que lá não tinha, o vírus não circulava por ali, ou só circulava na loja de roupa do Joaquim, ali na esquina? Então, tem essa briga política, né, que atrapalha tudo, né, acaba que atrapalham tudo, ou é lockdown, lockdown, esse lockdown que o Brasil faz é lockdown para inglês ver, não é o lockdown que tem lá na Inglaterra, que chega nos Estados Unidos, que chega aquele cheque grosso, aquele cheque bom, para a pessoa ficar em casa e se alimentar, né, não tem aquele subsídio Santiago, então fica esse embate, essa colocação, estamos há um ano, há um ano, Santiago, meus amigos aqui, sabe, há um ano da pandemia, o problema, o problema do transporte público não é desse um ano da pandemia, já vem de muitos e muitos anos, o empresário não quer investir aumentando a frota de ônibus, acaba que a dona Maria que vai para a igreja, que vai para a feira, demora uma hora, uma hora e meia para chegar, para chegar em casa, né, então muda-se o conceito de transporte público, eu estou falando aqui em Santos, usa esse canal, o canal que nós temos aí para fazer o transporte aquaviário, fomentando um outro modal no nosso município, né, levando o povo ali do centro de Santos para Caruara, investindo mais no transporte aquaviário para poder a gente ter uma saída, porque do jeito que está, diminuir, diminuir ônibus, é uma burrice, é uma burrice porque o usuário é o mesmo que precisa ir trabalhar, o usuário é o mesmo, essa é a minha contribuição para isso, eu não sei se os amigos aí vai nessa mesma linha. Não, tá certo, e esse transporte aquaviário que você fala, quer dizer, em qualquer grande centro mundial que tenha o mar, existe, né, aqui poderíamos ter um circular aquaviário entre Guarujá e São Vicente, entre Guarujá e Santos, quer dizer, eu acho que até a nossa Bahia ajuda muito, porque mesmo quando tem ressaca, é o mar não é tão bravo quanto lá fora, né, quanto muitos outros lugares é que tem esse mesmo serviço, seria uma uma boa saída, até com essa integração aí que supostamente deva ter no futuro, seria mais um agregado, vamos dizer assim, né. Bom, pessoal, quero agradecer a presença de todos vocês aqui, estamos chegando ao final do nosso Cidades em Debate, né, dessa quinta-feira, agradecer o doutor Maurício Baltazar de Lima, nosso advogado do Centro de Santos, há vinte e cinco anos, um abração aí, viu doutor, obrigado aí pela presença, Marcelo Rocha, nosso querido Marcelo Rocha, grande contador, uma pessoa maravilhosa aí, passou, nossa senhora, passou maus bocados aí com a Covid, né, tempos atrás, mas tá totalmente recuperado, já tô vendo que o seu corado voltou, viu Marcelo, né, porque você tá meio esbranquiçado, né, negócio, ataca, né, feio, né. Legal, obrigado aí pela sua presença, que bom ver você aqui, quero ver mais vezes, hein, e o nosso querido Lincoln Reis, o vereador de Santos, Lincoln Reis, o representante dos murros da cidade, Lincoln, primeira vez de muitas, hein, ó lá, e depois, na próxima, você vai falar de algumas, algumas peripécias que você tá fazendo aí na câmara também, tá certo? Obrigado pela presença aí. Bom, pessoal, obrigado pela presença a todos vocês, obrigado pelo carinho, e o nosso Cidades em Debate volta amanhã, a uma da tarde, aqui na TV Unisantos, canal 40 e canal 12 da NET, tem lá na nossa rede social, o programa de hoje e os outros também, Cidades em Debate, lá no nosso Facebook, beijão pra cada um de vocês, estamos com Deus, e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá. A minha rádio é massa e eu vou cantar, a minha carta é massa, eu vou comemorar, massa é o som do verão, massa é o que me faz feliz, a minha rádio é massa e eu vou cantar, a minha rádio é massa e eu vou comemorar, massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir.